Fala galerinha, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você desativar o brilho adaptável aí do seu Moto G8 normal, ok? Então essa opção ela faz com que o brilho do seu celular fica aumentando e diminuindo Aí se você quer desativar essa opção você vem aqui ó em configurações Chegando em configurações você vai dar um clique aqui em tela, certo? Clicou em tela, aqui vai ter essa opção ó, brilho adaptável, certo? Como vocês estão vendo aqui, ok? Dá um clique e chegando aqui pronto galera, tá ativado Você só vai vir aqui ó, vai desativar de boa, ok? Então desativando essa opção ele vai ficar com seu brilho aqui ó, constante, ok? Porque ele tá aqui na metade ele vai ficar aqui, daqui ele não vai aumentar e nem vai diminuir Vai ficar parado em um só lugar, independente do ambiente que você esteja Ok galera? Então esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal pra dar aquela força e valeu, fui!